Onde a parada é ninguém, não adoro a mais ninguém. Onde a parada é ninguém, não adoro a mais ninguém. Onde a parada é ninguém, não adoro a mais ninguém. Onde a parada é ninguém, não adoro a mais ninguém. Onde a parada é ninguém, não adoro a mais ninguém. Onde a parada é ninguém, não adoro a mais ninguém. Onde a parada é ninguém, não adoro a mais ninguém. Há quem diga que é de saudade Foi a terra que já enxei Deus me chamou de vacilar E as traves nois reis Deus me chamou de tal E as traves nois reis Deus me chamou de tal E as traves nois reis